Olá, pessoas queridas do meu canal, estou aqui voltando à ativa, como sempre, estou sempre aqui pedindo desculpas pelos meus afastamentos, mas enfim, estou sempre tentando voltar à ativa e manter uma frequência, mas acaba que acontece alguma coisa, quebra o meu ritmo, enfim, espero que vocês entendam, mas estou aqui vindo com mais um vídeo para falar para vocês sobre esse perfume aqui. Que há muito tempo eu queria fazer resenha para vocês, né, para falar das minhas impressões, que é o Porco Blanca Mai Essence da Avon, a caixinha dele é que sim, ele tem 75ml e, gente, esse perfume aqui, ele me surpreendeu demais, muito, muito, muito mesmo, porque eu vi diversas resenhas, né, eu acredito que muita gente aqui já deve ter visto muitas resenhas dele, falando que ele, e assim, eu nunca ouvi ninguém dizendo que esse perfume era, assim, fixava, eu sempre ouvi muita gente dizendo que ele era água de chuchu, mas que era muito bom pela fragrância, né, então, tanto que eu comprei por isso, eu comprei sem nenhuma expectativa, né, apenas da fragrância, que disse que era muito boa, mas a fixação eu esperava que, sei lá, botasse na pele e sumisse na hora, porque, pela experiência que eu tive com os faroês no início, assim, né, então, quando ele chegou para mim, no vídeo de compreensão que eu fiz, se eu não me engano, eu falei para vocês que eu borrifei e praticamente não consegui sentir a fragrância, assim, parecia que não tinha cheiro de nada, né, e, mas, mas, diferentemente dos faroês que eu tive que passar um ano macerando para poder conseguir sentir a fragrância, a fragrância fixar na minha pele, blá, 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 esse daqui, com questão de dias, pouco tempo depois que eu fui realmente usar, assim, à vontade na pele, ele já fixou super bem, gente, fixou super bem na minha pele, fixou aí cinco horas na minha pele e projetou durante três horas, sabe, eu consegui sentir ele ali no ar, ao meu redor, assim, no meu entorno, durante três horas eu consegui sentir, então, assim, para mim, esse perfume me surpreendeu demais, eu achei maravilhoso, porque nenhum dos perfumes faroês, assim, consegui sentir isso, sabe, até mesmo, até hoje, mesmo depois de macerar, eu não consigo ter esse tempo de projeção de três horas, eu quase, eu praticamente não sinto isso nos faroês, e esse aqui, eu sinto ele projetar e ele fixa aí, mais ou menos aí, uns cinco horas, então, muito bom, gostei mesmo, já usei ele bastante, mas também, né, também tenho que dizer que quando eu uso, eu tomo um banho, né, também tem isso, borrifo bastante na blusa, até antes mesmo de vestir a camisa, eu já borrifo atrás, na frente, deixo a blusa bem molhada, borrifo bastante na minha pele, então, assim, tomo um banho, né, mas tem aí uma boa fixação. E, assim, é um cheirinho muito agradável, realmente, é uma fragrância que agrada, acho que todas as idades, desde uma adolescente, até uma senhorinha de idade, tá, é um cheirinho floral, né, eu definiria como floral, levemente assabonetado, floral, levemente assabonetado e bastante atalcado, tá, eu acho que esses perfumes mais atalcados parecem que fixam mais na minha pele, né, acho que por isso que eu tive esse desempenho todo. E, assim, é uma fragrância delicada, bem feminina, princesinha, mas eu não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer agora, pode parecer um pouco contraditório, mas é uma fragrância, assim, não é vintage, na minha opinião, não acho vintage, mas, pra mim, ela tem uma vibe, a fragrância tem uma vibe de cheirinho de penteadeira de vó, pra mim é isso, sabe, não é antigo, não é vintage, mas, pra mim, a fragrância, ela tem essa pegada, essa lembrança, ela tem muita vibe de penteadeira de vó, tá, o que não é pra não problema pra mim, se fosse vintage mesmo, assim, aquela cara bem vintage, eu não ia gostar tanto, mas é isso, bem gostoso, feminino e agrada todas as idades, com toda certeza, e eu tô muito feliz com o desempenho dele na pele, ouviu? Então, se vocês já conhecem esse perfume, já experimentaram, falem aí nos comentários o que é que vocês acharam, se fixou ou não, porque, pra mim, teve um desempenho muito bom, na minha opinião, tem, é, comparado a muitos perfumes que eu tenho aqui, inclusive da Avon, o desempenho foi muito bacana. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até a próxima. Tchau!